Há sete anos morria Robin Williams. Robin Williams é famoso ator de tantos filmes, Candidato Aloprado, Pat Adams, Gene Indomável, Uma Babá Quase Perfeita, Sociedade dos Poetas Mortos, tudo mais. Robin Williams tinha carisma muito grande, embora ficou queimado por muitos brasileiros quando fez piadas e mau gosto sobre as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Mas é um capítulo à parte. Um sujeito divertido como ele, que tinha visto de drogas, soube-se depois que era extremamente depressivo. E ele se suicidou. Então, hoje recordamos sete anos desse triste fato. Por que estou falando isso? Porque cada vez mais há preocupação com a saúde mental. Nós damos atenção às pessoas que estão fraquejando, estão demonstrando sintomas de desânimo constante, de depressão ou até de síndrome do pânico? Há de se discutir isso com mais clareza. Até mais.